Olá, olá, sou a Peca do Rodrigo Games, hoje eu estou com minha mãe muda. É um milagre, eu vou fazer o que eu quiser! Não vai não, voltei! Nós estamos aqui, sabe por quê? Por quê? Porque nós estamos aqui pra reagir a um super vídeo. Então deixa o seu like, vamos ver, Rodrigo, o que vai acontecer aqui. Ah, o pai dele, no caso, eu acho que seria o Fred, né? O Fred não está por aí, ele está falando que vai ter que cuidar dele. Ah! Ah, tio Monte! Eita! Ah, ele queria saber como que faz isso aí, o Monte falou, é um segredo. O que é isso? Oh! Que delicadeza! Olha lá, Rodrigo! Uncle Monte! Tio Monte! O que? Ele deu uma faca pra ele? Quem que é esse mesmo? É o Foxy! O Foxy! Ah, tá brincando comigo! Que o Monte ensinou ele a fazer isso! Falou pra ele fazer isso! Ai, era só o ursinho, que susto! Cara, eles conseguiram terminar preso, você tem noção? Eu acho que o Fred vai ficar muito bravo, muito bravo. Deu o Fred e o policial. Não, e ele ainda fala, foi divertido! Ah, tá falando? Você não é bom, o Fred é bom. Ah, não! Ah, tá brincando! Ele elogiando o Fred e, na verdade, o Monte estava cuidando dele, porque o Fred também tá preso. Ele roubou mais de 100 bancos. Eu não posso acreditar nisso, Rodrigo! Eu não posso acreditar nisso! O Fred e os filhos... Chocada! O Gregory foi enganado! Eu rari, rio, rio, rio. R, rio, rio? O Fred foi enganado! O que que eu falei, gente? Comenta aí! Eu perdi a voz! Esse foi o vídeo! Deixa o like, sapeca, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal e ativa o sininho aí pra poder receber todos os vídeos do Rodrigo, né? Compart perder o seu slash e tchau! Tchau!